Mico e sua turma já são conhecidos em algumas escolas públicas de Bauru. São eles que, de maneira didática e divertida, ajudam a levar para as crianças informações sobre temas importantes, como educação ambiental, tratamento de água, desmatamento. As animações são produzidas por estes alunos da Unesp em Bauru, membros do projeto de extensão Te Vejo na Escola. Todo semestre, um vídeo é elaborado e, depois, apresentado nas salas de aula. Na primeira reunião de 2019, o objetivo foi divulgar a iniciativa para estudantes interessados em fazer parte da equipe. O projeto é produzido por nós mesmos aqui na Unesp, pelos alunos. Nosso processo consiste em dar oficinas de produção do processo do episódio, como roteiro, storyboard, animatics, animação, sound design, edição de vídeo, para nós mesmos produzirmos o episódio e levarmos para as crianças nas escolas. Os temas são escolhidos de acordo com a demanda que eles têm lá, então existe essa troca. E é basicamente isso. A gente, além de levar alguma coisa para a comunidade, a gente ensina aqui dentro da universidade. Conteúdos que, muitas vezes, não são ensinados na sala de aula. O Te Vejo na Escola surgiu em 2007 e reúne alunos de vários cursos. Os integrantes mais antigos ficam responsáveis por ministrar oficinas aos novatos para capacitá-los sobre cada etapa da produção. A Gabriela, por exemplo, é uma das encarregadas para falar sobre storyboard. Como somos um grupo de animação, várias pessoas trabalham nele. Então, o storyboard serve como uma base para que todos entendam qual ponto a gente quer chegar na animação. Então, ele é bem importante e a gente faz essa dinâmica de cada um fazer uma cena. Mas, quando a gente faz essa cena, a gente faz tudo junto. Então, o storyboard sempre vai estar bem unido. Este calouro de design gostou do que viu no primeiro encontro e pretende integrar o projeto, principalmente pelo caráter educativo que ele promove. Eu acho muito importante lidar com a educação, principalmente na fase mais primária, quando as crianças estão começando a lidar com questões que são tratadas no projeto que eu vi até agora, porque são essas crianças que vão ser o futuro do país. E são nesse primeiro estágio, assim, que, com o aprendizado, elas vão se envolver e se tornar pessoas melhores. Apesar de agrupar alunos, principalmente de cursos como design, artes visuais e comunicação, a iniciativa também atrai gente de outras áreas, como o Leonardo, que veio em busca de experiência que não teve em ciências da computação. O que eu achei interessante foi uma experiência mais fora do meu curso, né, que não é focado nisso, não tem foco nenhum, mas eu sempre gostei de animação, roteiro, essas coisas assim, entendeu? Então eu achei bem legal ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais o processo, de como é feito, né, a gente fica nessa curiosidade. E quem já percorreu um bom caminho dentro do projeto garante. A formação que ele proporciona é realmente diferenciada. Eu aprendi muito, tanto software, como designers, né, a gente usa bastante software, ele tá bem grande no mercado, essa parte de animação, que a gente usa a animação vetorial. Motion Graph, que é uma animação mais simples, né, vamos dizer, e muito grande no mercado. Então, quem tá interessado em animação, a faculdade não vai conseguir te oferecer tanto, tanto que a gente agora é um projeto de extensão, né. Então, é uma oportunidade de aprendizado e é uma coisa que é muito importante na faculdade, é você aprender.